Música Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso Ter a graça e o repouso Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Aonde guiar-me Guia-me sempre, meu Senhor Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz Por ferida sobre a ti Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Acha-me sempre, meu Senhor Acho prazer em te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim Doce é a mim o teu querer 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 Guia-me sempre, meu Senhor 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 Para o seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto o velho eu Lá meu espírito revivi Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Guia-me em tudo, meu Jesus Guia-me em tudo, meu Jesus Guia-me em tudo, meu Jesus Fala Jesus querido, fala-me hoje sim Fala com tua bondade, fica ao pé de mim Meu coração aberto está Para tua voz ouvir Enche-me de louvor E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te-ei de louvor Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos vai E no caminho bom Pela bondade os guia Pela bondade os guia Vencedor Vencedor para sempre Vencedor para sempre Livre-te-ei de por Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvi-te-ei de louvor Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa greve Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te-ei de por Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz Eu quero E neste mesmo som Deus prometeu com certeza Juvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza E ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador O Santo Consolador Que plena paz nos enchido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça Manda-nos chuvas de graça Manda-nos chuva de graça Manda-nos chuvas de graça Dai-nos Senhor amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Faça os teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os teus dons preciosos Do santo preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Só o sangue de Jesus Tem poder pra nos lavar E de toda mancha nos limpar Todo o que lavado for Nesse sangue expiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Só o sangue de Jesus Guarda-nos da corrupção Que nos livra da vil tentação Esse sangue de Jesus Esse sangue tem valor Pois é preço do amor Com que resgatou Com que resgatou-nos o Senhor Só o sangue pode libertar E também nos lavar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Só o sangue de Jesus Tem poder pra preservar E é o que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor Pra pagar o grão favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Cristo Jesus é fiel Amigo Amigo Ele só Ele só Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só Ele só Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Ele só Pois ele é meu seguro guia Ele só 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 Ao pecador perdoar anela Ele só Ele só Ele só Ele só E pelo seu santo sempre vela Ele só Ele só Ele só E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só Deus em Seu Filho se há comprazido, Nele só, Nele só Mas Sua glória me há repartido, Dele só, Dele só E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só Nele nós temos um firme guia, Nele só, Nele só A noite enche de alegria, Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear Com celeste alma na, e de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o Mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te dar, mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vem cear E os discípulos a voltar Mestre chama a vencerá Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pais multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, Ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vencerá o Mestre chama Vencerá Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pais multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear em santa luz Vencerá o Mestre chama Vencerá Mesmo hoje tu te podes saciar Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Vem fome Vem fome Vem fome Vem fome Vem fome Rua de Cruz De vergonha e dor Mas contei-o esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim, eu amo a mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa troca Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao Calvário Humilhante paixão Esta cruz Tenho pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa troca Nesta cruz Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão Eu me alegro Eu me alegro Na cruz Nela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim, eu amo a mensagem Sim, eu amo a mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Tem por uma coroa Troca Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Levar E sofrer Cristo vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Da glória Da glória E de Deus Sim, eu amo a mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Coroa Troca Coroa Troca Nas horas Sem nenhum Sem nenhum Temor Acima Buscando Do véu O amor Que doce Que doce Que doce ventura Que aspecto feliz Que nova natura Minha alma bendiz Do mar Do mar O brambido Da brisa O amor Da ave O carbido De doce Amor Me falam Sentidos Acordes Dos céus Me trazem Aos ouvidos Moizinhos Que Deus Minha alma Ansiosa Já quer Percorrer A seita Gloriosa Que eu Hei de ver Que coisa Gloriosa Ó que luz Sem véu Jesus Me revela Mistérios Do céu Ó quão cego Andei E perdido Vaguei Longe Longe Do meu Salvador Mas do céu Ele desceu E seu sangue Verteu Pra salvar Um tão pobre Pecador Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Eu ouvi a falar Dessa graça Sem par Que do céu Trouxe Nosso Jesus Mas eu surdo Me fiz Converter-me Não quis Ao Senhor Que por mim Morreu na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Mas um dia Senti Meu pecado E vi Sobre mim A espada Da lei Apresado Fugi Em Jesus Me escondi E abrigo Seguro Nele Achei Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Bendito Bendito Este meu coração Conhecendo A céu Sua Amor Que levou Meu Jesus A sofrer Lá na cruz Pra salvar Pra salvar Um tão pobre Pecador Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Tivinha Plena paz e santo gozo Tenho em ti Ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte sobre a cruz O Senhor só confiando neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando do meu Senhor Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quando o povo israelita com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra, como será a mesma Rei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Rei Deus velará, Deus velará por ti Os olhos e as asas te acolherá Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Se o coração palpitar de dor Deus velará por ti Já provaste seu amor Deus velará por ti Deus velará por ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Teu olhar te acompanhará Deus velará por ti Nos teus alentos, nas provações, Deus velará por ti Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti Tudo que pedes ele fará, Deus velará por ti E o que precisas não negará, Deus velará por ti Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti Como estiveres não tem, mas vem, Deus velará por ti Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti Andas carregado de tristeza e dor Sem nenhum auxílio, sem o Salvador Ouvi a mensagem de teu bom Jesus E tem mais coragem, levo a tua cruz Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida, livre de pesar Em tristeza e linda, Deus vai te guiar Toda carga por ti ele quer levar Alma dolorida, ouve o seu falar Alma dolorida, ouve o seu falar Senta espinhosa, ele já andou Morte afrontosa, por ti suportou Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida, livre de pesar Em tristeza e linda, Deus vai te guiar Se estás tentado, Deus te ajudará Sempre confiando, te libertará As pisadas seguem do teu Salvador Crendo em Deus, prossegue Seja como for Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida, livre de pesar Em tristeza e linda, Deus vai te guiar Jesus sim, vem do céu Em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além Ó esperança que a sua igreja tem Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis, vem do céu Nós aguardamos, Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis, vem do céu Jesus sim, vem do céu Os mortos esperando estão O grande momento da ressurreição E do céu E do céu E dos sepulcro em breve se levantarão Daí glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, terá luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, terá luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor. Quebrando os laços, tu astuto usurpador, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, terá luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, terá luz da manhã raiar. Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Sim, todas as coisas vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, terá luz da manhã raiar. Jesus sim vem, sem terna adoração. Cantaremos nós, ao rei de coração, ao grande autor, da nossa eterna salvação, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, terá luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, terá luz da manhã raiar. Oh! Espartam Jesus ainda, terá luz da manhã raiar. ras carinho raiar. Oferto a Ti, Senhor Como hóstia verdadeira Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó desce fogo santo Do céu vem do selar Sou Teu, ó Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a Tua graça Pois de Ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó desce fogo santo Do céu vem do selar Espírito divino Do Pai a promissão Sedenta alma pede A Ti a santa unção Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó desce fogo santo Do céu vem do selar Contra os males deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura-se Cristo cura-se Cristo cura-se Cristo cura-se Seu amor por nós é imenso Ele cura-se Cristo cura-se Cristo cura-se Cristo cura-se Cristo cura-se Cristo cura-se Cristo cura-se Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou-se Cristo cura-se Cristo cura-se Cristo cura-se Seu amor por nós é imenso Ele cura-se Meu amigo Não importa se a tua dor É física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos Já disseram Não tem jeito Jesus continua sendo O médico dos médicos Ele cura-se Glória a Deus Eterna glória Temos-lhe louvor Glória Cante-lhe louvor Cante-lhe louvor Cante-lhe louvor Cante-lhe louvor Amor por nós É imenso Ele cura-se É imenso Ele cura-se 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 E as ruas Ver o rio Ver o rio da vida Cante-lhe louvor 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 Amém. Amém. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa forma os agiros a ver. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é o céu. O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias ao Seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Temos nós ao Santo Espírito, mil louvo, mil louvores por seu dom. Por sua graça tão imensa, glórias, Ele, Ele é bom. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus. Glória, dai ao Santo Espírito, ao Deus, ao Deus trino, nossa luz. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, Desprezando toda a dor, eu vou a cantar, e o calvário ao pecador. E o calvário ao pecador, sempre apontar, flechas transpassaram-me, padeci grandor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A parte adorada, de Jesus verei. Com a creia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, ao servir Jesus. Mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã, todos me cercar. Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada, de Jesus verei. Com a creia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar, a montanha além, onde a luta a governar, está Jesus também, que estende a sua mão, sobre nós da luz. Sei assim, que por mim, Cristo vela aqui. A face adorada, de Jesus verei. Com a creia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. Oh, Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem, pelo bravo mar. Sim, Jesus, me conduz, posso sossegar. a face adorada, a face adorada, de Jesus terei. Com a creia amada, no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar. Soldados somos de Jesus, e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater, hoje o pecado e seu poder. A batalha de Jesus terei. A vitória de Jesus terei. Vamos juntos, galera. Breve, vamos terminar a batalha aqui. E pra sempre descansar com Jesus a mim. Todos os que são fiéis, é bom, clope, então. Alguém recantar morais, como galagão. Deus vai no escudo, sim, da fé, pois a pele de atura é. Mas a promessa temos nós, E jamais lutarmos sós. As faixas do mar não temer, Mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, A vitória vem de Deus. Breve, vamos terminar a batalha aqui. E pra sempre descansar com Jesus a mim. Quando os que são fiéis, É bom, capitão. Onde é ser belomé, Como galagão. Lindo meu neto! Se alguém cansado se encontrar, Se você para pelejar, O Senhor quer te ajudar, A vitória alcançar, o nome tem no avançar E nos vai ser vos cantar E da salvação falar, ao nosso Senhor levar Deve vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar, o nome tem no avançar Todos os que são fiéis, há bom copiar Onde és eterno, o nome tem no avançar Esse é Calébio Neto, é isso aí Destruído a história da dura cruz Na qual Jesus correu Desfazendo as trevas, raiou a luz Manando sangue seu Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz Oh grande amor do Salvador Correndo na cruz por mim Destruído que Cristo não se queixou No lenho em grande dor Mas ao Pai o perdão E ainda suplicou Jesus padeceu na cruz Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz Oh grande amor do Salvador Oh grande amor do Salvador Correndo na cruz por mim Tens do livro Desde o livro que Cristo salvou Por fim na cruz Na cruz um mal feitor Que sofreu e morreu E sofreu na cruz E sofreu na cruz Jesus padeceu na cruz O grande amor do Salvador Morrendo na cruz por mim Tens tu e do que Cristo exclamou na cruz Eis consumado está Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus Aceita Cristo já Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz O grande amor do Salvador Morrendo na cruz por mim Além do céu azul Foi Jesus preparar Um lar pra dar a quem A vitória alcançar Por ele consegui A vida do porvir Com fé no meu Senhor Senhor Jesus Pensei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Por ele livre estou Seguindo a ele vou Até seu rosto ver Até seu rosto ver Salém 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 Salmo Salmo Meu Jesus é o melhor Amigo Dele ponho toda a minha fé Minhas chagas quer sarar E minha alma consolar Oh, Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Sempre prestes a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Jesus é o fiel amigo E me dá sua força e poder Torna em força a minha dor E me inspira e dá valor Oh, Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Sempre prestes a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Quando as ondas se embravessem E meu barco querendo afundar Ele dá-me calma e paz E bonança sempre traz Sim, Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Sempre prestes a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Ele deu a sua própria vida Pra salvar o índio pecador Oh, jamais me quer deixar Nunca me desamparar Nunca me desamparar Sim, Jesus é o melhor amigo 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 Sempre pronto a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Sim, Jesus é o melhor amigo Vitória a Deus Vitória a Deus dará a mim Eu sei Vitória a Deus dará a mim Eu sei Vitória a Deus dará a mim Se eu andar em plena luz E confiar só em Jesus Vitória a Deus dará a mim Eu sei Eu sei Vitória a Deus dará a mim Eu sei Vitória a Deus dará a mim 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 Música Luz após trevas, glória após luz, ganho após perda, trono após cruz, paz após multa, fruto após flor, riso após pranto, gozo após dor. Crente após ímpio, justo após réu, graça após ira, vista após fel, sol após chuva, mel após sal, lar após lida, bem após mal. Música Glória, paz, vida, fé, trono e luz, tudo isso eu tenho, crendo em Jesus. Meu Brasil, nação gigante e muito sublime, creio ver-te muito breve e bem maior, combatendo a iniquidade, o vício e o crime, redimida aos pés de Cristo, o Salvador. Meu Brasil, meu Brasil, Abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Develar a escuridão, minha alma anseia, do teu meio onde o Evangelho prega a paz. Espalhando livros santos a mãos cheias, a vitória, meu Brasil, alcançarás. Meu Brasil, meu Brasil, Abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, O Evangelho de Jesus te quer salvar. Não te peço, meu Senhor, poder e riquezas, Nem as glórias que oferece o mundo vil. Dá que eu possa ver fugindo de belezas, Na coroa de Jesus, no meu Brasil. Meu Brasil, meu Brasil, Abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, O Evangelho de Jesus te quer salvar. Tens doído a história da dura cruz, Na qual Jesus morreu. Desfazendo as trevas, Raiou a luz, Manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Oh, grande amor do Salvador, Correndo na cruz por mim, Destruído que Cristo não se queixou, No lenho em grande dor. Mas ao Pai o perdão ainda suplicou, Para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz, Jesus padeceu na cruz. Jesus padeceu na cruz. Oh, grande amor do Salvador, Correndo na cruz por mim, Tens do livro que Cristo salvou, Por fim na cruz um mal feitor, E sofrendo na cruz me roubou de mim, Oh, lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Oh, grande amor do Salvador, Correndo na cruz por mim, Jesus padeceu na cruz. Destruído que Cristo exclamou na cruz, Eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, aceita Cristo já Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz O grande amor do Salvador Morrendo na cruz por mim Oh, que saudosa lembrança Venho de ti, oceano Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu orfiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor O qual eu desejo ver Ele é tudo para mim E sem Ele eu não posso viver Ela muito bela é a esperança Dos que vigiam por ti Pois eles recebem força Que só se encontra ali Os que procuram chegar Ao teu regaço o céu Livres serão Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu orfiarei Eu orfiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está Meu bom Senhor Meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo para mim E sem Ele E sem Ele eu não posso viver Diz a Sagrada Escritura Que são formosos Que são formosos os pés Daqueles que boas novas Levam para os infiéis E se tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu orfiarei Nessa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está Meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo para mim E sem Ele Eu não posso viver A história da dura cruz A história da dura cruz Ao Jesus morrer Desfazendo as trevas Raiou a luz Manando sangue seu Jesus padeceu na cruz Por ti Jesus padeceu na cruz Oh grande amor Senhor do Salvador Salvador Morrendo na cruz Por mim Destruído que Cristo Não se queixou No lenho em grande dor Mas ao Pai Mas ao Pai o perdão Ainda suplicou Para o povo Para o povo pecador Jesus padeceu na cruz 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 Oh grande amor Jesus padeceu na cruz Jesus padeceu na cruz Eis, consumado está Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, aceita Cristo já Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz O grande amor do Salvador Morrendo na cruz por mim Minha pátria para Cristo Eis a minha petição Minha pátria tão querida Eu te dei meu coração Lar pesado, lar formoso É por ti o meu amor Que o meu Deus te excelsa a graça Que dispense o seu favor Salve Deus a minha pátria Minha pátria varone Salve Deus a minha terra Esta terra do Brasil Quero, pois, com alegria Ver feliz a mãe gentil Por vencer o evangelho Nesta terra do Brasil Brava gente brasileira Longe vá, longe vá, temor servir Ou ficar a pátria salva Ou morrer pelo Brasil Salve Deus a minha pátria Minha pátria varone Salve Deus a minha pátria Esta terra do Brasil Minha pátria Quando o sol brilhar em qualquer lugar Tu precisas de Jesus Quando escurecer, tudo fenecer Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus O pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Pra obter perdão, plena salvação Tu precisas de Jesus Para caminhar firme e sem errar Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus O pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Mesmo havendo paz Calma-mo em veras Tu precisas de Jesus Na perseguição, na tribulação Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus O pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Quando a morte entrar em teu próprio lar Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus O pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus 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 Pois é rei sobre reis Tu és tudo, mas nada eu sou Enche o meu coração de ternura e paz Honra eterna e glória te dou O teu nome é amor Pois tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou Confiando em ti Meu Jesus, grande Consolador Oh, ungido de Deus Trazes paz e perdão Salvação, vida tens para os teus Que mensagem do céu E de transformação Enviada do trono de Deus Oh, ungido de Deus Oh, ungido de Deus Oh, ungido de Deus Jesus comprou-me do mundo aqui Doces palavras são para mim Jesus comprou-me e vai me dar Eterno gozo celeste lar Jesus comprou-me e vai me dar Eterno gozo celeste lar Jesus comprou-me e vai me dar A escravidão A paz eu gosto por seu perdão A paz eu gosto por seu perdão Sou desprezado um pouco aqui Mas eu espero gozo celeste lar Pra sempre livre da tua lei Agora espero até ele vir Pra que me leve ao seu porvir Agora espero até ele vir Pra que me leve ao seu porvir Oh, vim de amigos e junto a nós Ouvi depressa do céu a voz O que demora não chegará Porque se perde e morrerá O que demora não chegará Porque se perde e não morrerá Jesus comprou-me e vai me dar Jesus comprou-me e me dará Lugar às mesas que esperam já Ouve o convite, ó pecador Pois Jesus Cristo é o salvador Ouve o convite, ó pecador Pois Jesus Cristo é o salvador O que demora não chegará O que demora não chegará O que demora não chegará Cristo nos deu uma fonte escondida E qualquer sede pode estancar E cujas águas repletas de vida Sempre que graça nos ante infartar Água sairá, viva mandará Da ponte que abriu o Senhor, água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Há muitas fontes de gozo no mundo Nelas os homens vão sempre beber Mas são cisternas e poços imundos E águas vivas não podem conter Água sairá, viva mandará Da ponte que abriu o Senhor, água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Já muitos homens gastaram dinheiro Sem a ponte de Deus encontrar Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro E para a ponte que abriu o Senhor, água correrá Água sairá, viva mandará Da ponte que abriu o Senhor, água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Oh aleluia ao bom Pai Supremo Oh aleluia ao bom Pai Supremo E pela ponte que abriu o Senhor, água correrá E pela ponte de paz que nós temos Em nosso ser para nos alegrar Água sairá, viva mandará Na ponte que abriu o Senhor, água correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Água Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL